Olha, algumas imagens intrigam, né? Porque você fala, não, isso aí é coisa da cabeça do povo, né? Ah, não, isso aí é uma luzinha qualquer. Só que eu assistindo esse vídeo aí que o pessoal gravou durante um evento, eu acho que foi na Europa, né? Você vê uma luz no céu, parece um cometa, aí daqui a pouco viram dois cometas. Mas a lógica diria o quê? Isso aí vai cair, né? Mas ele não cai, ele para no ar, ele para no ar, quer ver? Olha lá, parou, parou. Aí quando ali tá tudo bem, olha o que acontece, olha o que acontece, surgem outras luzes. Olha lá, mais duas, ou seja, quatro elementos no céu. Quem postou foi o Hudson Oliveira. É pra deixar qualquer ufólogo maluco, né? Pensando o que pode ser isso. Olha lá, aí você me diz, isso aí o que é drone? Isso é helicóptero? Isso é avião? Isso é um balão meteorológico? Que, olha que coisa diferente. E a pergunta é, não existe vida fora da Terra? Então o universo é um grande desperdício de espaço, né? Que coisa bizarra, diferente, né? É, meu amigo, é pra gente pensar.